Olha que elegante esta bolsa do manual da cidade 4 do nosso inscrito de Uberlândia senhoras e senhores legal né ó alto relevo aqui ó um filtro style vamos lá vamos abrir que você consegue abrir com a mão só mulher maravilha preciso que você abre essa premia aqui vai lá aqui eu já dei uma olhada eu não dei uma olhada olha que beleza guia de consulta rápida Hilux CW4 aqui ó Hilux CW4 aqui tem um guia de consulta rápida né você vem aqui tem as informações mais importantes que você quer que a torta é concluiu que faça não esse aqui o cara vai querer procurar rapidamente o sistema de som ali ó então sistema de ar-condicionado luzes e enfim o guia rápido certo muito bem e tá aqui ele mesmo toda a parte de literatura a bordo da Hilux tá ali separaram essa página aqui que você para essa página aqui ontem porque que separaram ela ali aquela página ali ó ou não é nada só foi aquele papel entrou ali dentro aí em caso de emergência é alguém tava lendo ou parou ou tava lendo manual e parou nessa página né pode ser em qualquer coisa muito bem agora para não para o nosso corpo para nosso conhecimento senhoras e está aqui ó a torta recomendo os dois cantinhos está bom mas repsol também pode ser repsol aqui na minha conta aqui ó ó motor gasolina álcool e diesel ótimo sintético para motor de torta 10w40 que beleza ou o 15w40 esse aqui tá fora de mercado tá gente eu vou dizer a torta não vi nem qualquer esse aqui mais no manual não só que está fora de mercado tá então tá aqui ó 1040 aqui e porque ele ele vai no todo mundo em todos os motores lá álcool gasolina álcool e diesel então médio 1040 e sintético tá a gente um sintético aqui no câmbio automático o fluido type t4 que a gente mete o 6 logo no câmbio manual óleo de noíno 75 a 90 GL4 ou GL5 também tá errado não tem ou GL5 é GL4 tá o GL5 aqui ele tem o aditivo para sistema pressão que é para sistemas hipóides como coroa e peão e tem que ter o e tem que ter o aditivo EP o aditivo EP o que proporciona ele é o fósforo se eu não me engano é o fósforo ou cálcio um dos dois agora é um elemento químico que ataca metais amarelos que é o caso dos anéis cronizados portanto tem que ser GL4 todo óleo GL4 e GL5 é bem mais caro tá então o GL4 direção hidráulica Dexon 2 ou 3 aqui outro erro tá para mim ó Dexon 2 ou 3 Dexon 2 já tá obsoleto nem se acha mais ou 3 também tá errado aqui tem que ser o 3 para cima o fluido de freio também Dote 3 e a gente coloca o 4 também melhor fluido de arrefecimento long life até hoje é o que se usa mesmo aqui tá ok e até outra a gente coloca o bardal e o da caixa de transferência o 75W90 GL5 aqui pode ser GL5 ou GL4 tá pode colocar um dos dois e no diferencial traseiro a lá 85W90 GL5 e aí eu digo o seguinte no dia o seu traseiro pode colocar o 75W90 GL5 aqui com LSB pode colocar você está fazendo upgrades na lubrificação da sua caminhonete isso com essa receita que eu passei aqui eu já ensinei em diversos vídeos beleza mas tá aqui aquilo que eu falei para você em linhas gerais de 2001 de todas as torta que chegou no Brasil para ter hoje isso aqui ó pode obedecer essa tabela aqui tranquilo senhores e senhores é isso aí ó a caminhonete fazendo o serviço ali é daqui bom começa aqui a cena para os créditos vocês acompanharam todo esse serviço aí durante o vídeo